E aí galera, beleza? Quem fala é o Dr. Gamer, sejam bem-vindos ao meu humilde canal. Hoje, continuando com a série de unboxings diretamente do Carteiro Malandro, nós temos The Great City of Rome, da Z-Man. Quem não conhece o Carteiro Malandro, eu expliquei no unboxing do Arcadia Quest Riders, então dá uma olhadinha naquele vídeo que eu explico em detalhe. Mas basicamente ele vende jogos com algum dano, e esse aqui, você vê que a caixa está um pouco envergada ali, e é por isso que ele estava sendo vendido. É um jogo euro, para ser bem honesto, eu não sei nada desse jogo, então eu vou usar a magia da edição e colocar um texto enorme para você em casa saber do que o jogo se trata, e daí eu continuo com o unboxing. O que eu sei é que é um jogo euro da Z-Man, e eu só comprei porque eu paguei tipo 20 reais. Se você for converter de livro, então, tipo, preço de banana para um jogo, ainda mais da Z-Man. E vamos começar o unboxing. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estão desvirginando aqui, eu sei que esse aqui é um caso de ser um euro puro, não sei que mecânicas ele usa, se é um negócio de tile, eu imagino que seja colocação de tile, né, tipo um carcaçone da vida, então a Z-Man ela faz produções boas, assim, tratando de euro, pra quem acompanha aqui o canal, eu sempre faço muita, eu passo muito a many trash, muito dungeon crawler, é o meu estilo favorito, então as qualidades são aqueles jogos gigantescos, de miniaturas enormes, etc, então quando eu olho um euro assim, eu falo, é uma porcariazinha, mas sendo honesto, a gente tem que avaliar ele no padrão euro, e pro padrão euro, cara, a Z-Man sempre faz jogos maravilhosos, maravilhosos, então ó, um pushboard facinho de tirar, sem problema nenhum, né, com ilustração, eu vou tentar não falar muito, que provavelmente se você caiu aqui procurando esse jogo, você não assiste muito o meu canal, e eu, de novo, eu faço mais Ameritrash, Dungeon Crawler, e a qualidade dos componentes é geralmente muito maior, olha aquela lista ali, Conan, Arcadia Quest, Star Wars Rebellion, são jogos de qualidade, assim, impecável, então, euro sempre fica um pouquinho atrás, e um manualzinho, que de novo, pra eu que sou do Ameritrash, esse aqui é um manual que não é nada, isso aí não é nada, é quatro páginas, seis, seis páginas de manual, não é nada, nada, eu pego o Kingdom Death tem duzentas páginas de manual, literalmente, então isso aqui é um joguinho fácil, pelo que parece, mas pode ser bastante profundo, não tenho a menor ideia se é bom ou não, se pá, eu faço um um vídeo dele mais pra frente, e aqui explicando como funcionam os scores, as construções, a ideia é que você é um arquiteto e vai construir Roma, só isso, ó, um livrinho de score, pra você marcar o score, um, dois, três, quatro, até quatro jogadores, deve estar falando na caixa em algum lugar, não está falando na caixa em nenhum lugar, deve estar falando na caixa em algum lugar, aqui, dois a quatro jogadores, sessenta minutinhos, é um joguinho curto, não tem muitos componentes, mas meu amigo, olha que insert lindo, 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 Zimem, amo você, olha isso, cara, é perfeito, isso é perfeito, dá um insert maravilhoso, que cabe tudo que você precisa, itens, olha só, uns peãozinhos de madeira, bastante sem vergonha, bastante sem vergonha, eu acabei de fazer o unboxing do Arcadia Quest, e bastante sem vergonha, mas, né, esse é, é assim que Euro funciona, o pessoal que gosta de jogo eu, não liga para componentes maravilhosos, e isso aqui que são os, pô, poderia ser cartão, né, poderia ser cardboard, pelo menos, pra ser um style mais massa, mas não, são cartas, deixa eu mostrar de pertinho pra vocês, então são cartas normais, não, elas são levemente texturizadas com aquela textura de linha, olha ali o Vegeta vindo da, o aval dele, ele está na cocaína, porque esse gatinho, ele tem as horas dele que ele está na cocaína, e agora é uma dessas horas, ele vai derrubar, porque ele vai derrubar, e voltando aqui, então, não sei o que são isso, não sei pra que serve, nesse momento vocês sabem mais do jogo do que eu, porque, obviamente, eu sou um animal que não parou pra ver como o jogo funciona, antes de fazer um box, mas, eu coloquei aí na tela pra vocês, então, que são os styles do jogo, pra você fazer as construções da cidade, né, que você vai construindo Roma, e o objetivo do jogo, como 99% dos euros, é conseguir pontos no final do jogo. aqui embaixo, não tem nada, acho ele fantástico, o insert, maravilhoso, maravilhoso, eu imagino que cabe tudo, ó, que tem espaço pra colocar, olha só, olha que coisa linda, cara, que coisa linda, que coisa linda, cabe tudo, as moedinhas, os tokens aqui, precisa deixar aqui, não, tem espaço aqui, vou botar, o stokemzinho maior, o stokemzinho menor, olha aqui, lindo, cara, lindo, isso aí, esse aqui é, então, The Great City of Rome, que eu imagino que deve ser um jogo meio medíocre, mas eu comprei porque estava baratinho, e eu falei, não vou dizer não, né, o vício fala mais alto, espero que tenham gostado do unboxing, joguinho simples, joguinho curto, unboxing curto, se gostaram, deixa o joinha, se segue o canal, deixa o joinha, se não gostaram, comenta aí, dizendo porque não gostou, e é isso daí, eu vou ficando por aqui, se não é inscrito, se inscreva, e fica aí aquele abraço pra vocês, e até a próxima!